Não tenho dinheiro! Ai, me desculpa, 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 pois não? Sou sua nova vizinha, acabamos de nos mudar pra casa aí de cima. Ah, não me diga, pois saiba, vizinha, que eu estou aqui para tudo o que precisar, tá bom? Muita bondade do senhor. Muito obrigada, mas eu acho que vim incomodá-la. Diga. Sabe onde tem um telefone aqui por perto? Sim, como não, como não, tem um ali na esquina, mas se quiser eu acompanho pra que não se pegue. Ah, muito obrigada. Será um prazer. Espere aqui, Paty, eu não vou demorar. Com licencinha, sobrinha. Aham, eu sou o Paty. Pra mim? Não, eu me chamo Paty. Pode me chamar de Chaves. Você quer, quer ficar com a minha bola? Ah, obrigada. E eu te dou a minha. Ah, obrigada. De nada. Agora sim eu te agremento. Ah, não, não, Chavinho, não. Não, não, Chavinho, não. Tem que ser a droga do Chaves. Vou se apreender. O que foi, Kiko? Ele quer me bater com a vassoura. Ai, outra vez. Imagine que a senhora... Atrevido! Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Por que permaneceu calado? Porque é meio difícil falar com os dentes frouxos. Me permite, senhorita. Não é só o que sabe fazer. Com licença, vizinha. Paty, eu vou preparar a comida, hein? Sim, tia. La, 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 la. Quem é essa? Ai, enxugada. Escuta, me empresta a sua boneca? Não! Pois eu não queria mesmo. Eu tenho uma boneca mais melhor, sobrou? Olha, 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 olha. Ah, por desatouro, você cresceu a sua boneca. Só devolvo quando eu quiser. Ah, não chora, menina bonita. Eu vou atrás dela e tiro a boneca pra trazer pra você, viu? O que você tem? Me tiraram a minha boneca. Aqui está! Obrigada, Chaves. Ai, ai, ai. Obrigada, Chaves. Ai, 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 no narizinho. O que foi, Chaves? O que foi, Chaves? O que foi, Chaves? Mamãe, ele me bateu. Outra vez, seu inútil. Olha, vizinha, eu... Vamos, Chaves. Já te disse pra não se juntar com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Outra pancada? Não, vizinha, obrigado. Acabaram de me dar uma pentada na cara. E eu não sei por que, sempre que me batem, a culpa é da droga do Chaves. Com licença. Bom, deixa, vai, deixa pra lá. Preciso de mais um favorzinho. Sim, o que quiser, Vizinha. Será que dá pra me emprestar uma xícara de açúcar? Um saco inteiro, se quiser. Tenha vontade. É, sim. Já fiz, o Kiko me bateu e me tirou a boneca. O Kiko me bateu e então me... O que que você tem, Chaves? Não sei. Ai, pois é, pois é, pois é. O Kiko me tirou a boneca e me bateu e me disse que eu era uma popoca, que eu parecia uma barata tonta, que tinha cara de cabo de guarda-chuva e quem sabe quantas coisas mais. Pois é. Não vai bater nele. Eu já bati no Kiko e tirei a boneca dele. Ai, Chaves. Eu sabia que você estava do meu lado, Chaves. Isso merece um beijo. Você estragou tudo. Chaves. Agora você vai dizer pro meu pai que já somos noivos, hein? Que somos noivos? Claro. Ah, Chiquinha e o Chaves estão noivos. Ah, Chiquinha e o Chaves estão noivos. Noiro, noiro. Eu vi, eu vi. Ih, 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 estão noivos. Eu vou te mostrar quem é que está noivo. Eu vou te mostrar agora. Não, não, Chaves, não. Não, não, não. Eu vou contar pra minha mãe. Não, não, Chaves, não. Agora vai chorar com o motivo. Tá vendo, vizinha? Por que digo que a droga do Chaves é a minha desgraça? É, estou vendo. Bem, muito obrigada pela xícara de açúcar. Eu é que lhe agradeço, minha vizinha. Papai, papai, imagina que o tonto do Chaves anda dizendo que somos noivos. Mas não é verdade, papai. Não é. Papai, estou falando com você. Paisinho. Pelo jeito, ele foi picado pela mesma mosca que o tonto do Chaves. Papai, eu estou falando! Sim. Vai comprar o que quiser, mas traga o tonto. Tá se sentindo bem, papai? Como nunca, minha filha. Escuta, papai, me deixa botar fogo na casa pra brincar de bombeiro? Sim, filhinha, mas não demora, hein? Obrigada, papi. Que felicidade! O que foi que a Chiquinha disse? Ela disse que ia botar fogo na casa pra brincar de bombeiro. Diga a ela que não demora. Vem. Vem aqui, vem aqui, Chaves. O meu pai já deixou. Olha, vamos brincar de bombeiros, hein? De bombeiros? Sim. Zaz, Zaz, que eu era, eu era, eu era, eu era, eu era um bombeiro e que você também era uma, 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 uma bombeirinha. E depois a gente chegava e brincava e pegava a mangueira e apagava. Falou e disse, Chavinho, falou e disse. Olha, seu pai tem fósforo. O senhor pode me emprestar seu fósforo? Obrigado. Olha, mas não vai acender aqui. É pra acender lá dentro de casa. Chaves, por que acendeu? Você vai se queimar, Chaves. Você vai se queimar. Tá quente, tá quente. Chaves, seu dedo tá pegando fogo. Chaves, tá queimando o dedo. Ah, papai, o dedo do Chaves. Papai, o seu dedo. Tá queimando o dedo. Papai, olha, o dedo tá queimando.